Olá, amigos! Eu, como presidente da Comissão de Direito do Trabalho, estou vindo aqui para falar sobre as audiências por videoconferência. É um assunto delicado, muitos advogados estão gostando das audiências por videoconferência, porque não precisam sair dos seus escritórios e não tem gastos com condução, otimiza melhor o tempo. Mas eu, como representante da comissão, tenho que me posicionar. E a reclamação dos militantes na Justiça do Trabalho é em relação à audiência de instrução. Por quê? Porque há uma dificuldade na colheita das provas. As audiências vieram, claro, a tecnologia veio sempre para ajudar, mas eu acho que essa imposição do tribunal tem que ser de forma gradativa. Por quê? Porque a colheita das provas, as partes não podem ficar junto com as testemunhas, entendeu? Então, há uma dificuldade grande de juntar as testemunhas com as partes em um único escritório, isso daí não pode, não é permitido, entendeu? Então, eu acho que as audiências vieram para ajudar sim, eu acho que futuramente a audiência por videoconferência vai acabar se tornando uma realidade, mas a princípio eu acho que nós deveríamos, os juízes, é claro, deveriam focar principalmente nas audiências iniciais e audiências de conciliação. Por quê? Porque não há testemunhas, as testemunhas não vão ser ouvidas e os processos nessa fase de pandemia teriam um andamento normal, os processos teriam um encaminhamento, né? Os juízes tentariam a conciliação, se não saísse, teriam as deliberações acerca de perícias, tá? E marcariam as instruções daqui a alguns meses, acredito que pós pandemia. pandemia, mas a grande dificuldade da audiência de instrução por videoconferência é em relação à colheita das provas pelas testemunhas. Muitas testemunhas não têm ferramentas apropriadas e muitas testemunhas estão em horário de trabalho, elas não têm como parar ou ficar esperando uma audiência de instrução por duas, três horas, que muitas vezes ocorre, ficar esperando o seu momento para falar, entendeu? Para prestar o seu depoimento. No horário de trabalho, o celular acaba a bateria, muitas vezes o patrão não entende que elas estão aguardando para ser ouvidas, entendeu? Então, tendo em vista a dificuldade da produção da prova oral, como advogado, nós não podemos concordar com a audiência por videoconferência e as audiências de instrução. Então, esse aí é o entendimento da maioria dos advogados que militam na área. Então, não podemos negar que a sustentação oral feita no tribunal está sendo muito bem avaliada pelos advogados, até porque os advogados otimizam o seu tempo, não precisam sair dos seus escritórios e até São Paulo fazer a sustentação oral. Mas não podemos deixar de avaliar que as provas já foram produzidas nos autos, já foram colhidas as provas orais, entendeu? Então, ali é só a presença do advogado com os desembargadores, com a turma do tribunal. Então, é muito válido, por quê? Porque os advogados deixam de perder seu tempo indo até o tribunal e se tornou uma maneira fácil. É uma maneira de os advogados otimizarem melhor o seu tempo, não gastam com o transporte para ir até o tribunal e vai acabar se tornando uma realidade. Todas as turmas já estão fazendo as sessões por videoconferência e a classe dos advogados trabalhistas estão aprovando essa ideia. Mas não podemos deixar de frisar que as provas já estão nos autos, então não há prejuízo ao devido processo legal. Um abraço a todos. Marcel, presidente da Comissão de Direito do Trabalho de Santos. Um abraço a todos.